Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui atacando a região do deserto Tem uns senhores aqui que ganham level Estamos com esse pequeno probleminha de estar com uma péssima reposição de baixas né Porque não temos cidades aqui que sejam adequadas para repor Todos são criminos adequados, tá bem difícil Vamos mandar back, deixa eu atacar aqui a planície de Stifrudos Ela tem força para isso E ficaremos aqui um tempo recuperando o deserto também né Aqui pelo menos é um clima desagradável Então ela vai recuperar mais rápido do que ela estaria recuperando nos outros lugares Malekith também pode vir pra cá Você vem pra cá e canaliza também Já vai recuperar melhor Ué, eu estou com 50 Aí, 50 Dá pra variar aqueles bugs clássicos que temos nas campanhas né Tá, agora do Céteca aqui só tem caça-bar Caça-bar tem 17 na guarnição Uma guarnição um pouquinho mais perigosa Esse exército aqui sozinho por exemplo não vai conseguir ganhar Pelo menos não tem... Ah, de novo eu estou com 51 Não estou deixando canalizar O que acontece? Ah, então fica dentro da cidade, senão vai perder Perder a unidade a toa Perder a unidade a toa Ah, o Bane eu falei que ia recrutar umas unidades aqui Pra ele né Que tá precisando Então volta daqui A gente vai tirar aqui Todos esses espados soturnos Vou pegar 4 4 Elfas bruxas Vou pegar 2 Cavaleiros de sangue frio E acho que só Aqui pode construir um desse Estão falando vários objetivos lá nos comentários das últimas partes E o principal que a galera está pedindo é dominação mundial Eu acho que eu vou até tentar fazer gente Mas o problema é que eu não vou conseguir começar outra campanha da Bretonha Enquanto não sair aquele festegue update que ainda é um mistério quando ele vai sair né Imagina que seja no começo de janeiro Já que O ano já passou e até agora nada Aí depois disso eu vou poder usar a versão do Mixus Legendary Mixus não Do Unlocker Pra pegar A facção do Borremont pra jogar né Acho que não tem mais nada pra melhorar aqui né Avelorn Vl+, Só negócio de crescimento Grande Deserto Torre negra Muralha Aqui também Tira Knock Melhor isso aqui Ivireze Areias Quanto mais negócio de exposição melhor langkah Tem uns povoados perdidão aqui ainda do Cetra, Monolito e esse aqui de Zlatan, que eu espero que o Gorok pegue Então vamos passar o turno E hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre... Ah, eu tinha que atacar aquele exército ali, tinha que esquecer dele Tanto tempo sem gravar a campanha dos Elfos Negres que eu tô perdido Hoje a gente vai falar sobre as batalhas do Plano Finuvial Então, com raiva de que Alerion ainda permanecia viva, Malekith virou todo seu ódio para cima dos Elfos Nobres As Elfas Bruxas mantiveram seus fogos de Kain queimando dia e noite E sacrificavam centenas de prisioneiros nas suas piras Os rios de Ultuan corriam vermelhos com o sangue da matança que ocorria naquela ilha E parecia que todo mundo... E parecia para todo mundo que os Elfos Nobres seriam obliterados pela vingança de Malekith Com um ato final de desafiamento, o exército de Ultuan mandou toda a sua força remanescente para o Plano Finuvial Aqui os Elfos Nobres de todos os reinos e além dos mares se juntaram para lutar uma última batalha O Feiticeiro Rei não estava impressionado com esse grupo de exércitos de Tiranoque E seus carroceiros, a cavalaria de Elirion, os Magos de Safri e os seus regimentos de Militia Militia? Não, Militia e Militia é embaçada, né? De Militia Por toda a Ultuan, as hostes do Feiticeiro Rei marchavam pelo Plano Fluvial Para esmagar essa última resistência A hoste de Malekith estava... Estava preparada Os Senhores das Feras prepararam gigantes Ilgas Guerreiras Tratado de paz Não aceito, obrigado Tinha que ter batido nesse Vashnara, eu esqueci Mas já foi, agora ele está indo embora Prepararam gigantes Ilgas Guerreiras para as linhas de batalha Enquanto as Elfas Bruxas gritavam juramentos obscenos para Kaine Os Corsários com suas capas de escama de dragão Afiavam suas lâminas e espalhavam o ódio por seus inimigos As Feiticeiras e as Bruxas faziam seus rituais negros para invocar seu poder E ao lado de tudo isso, Malekith permaneceu com Urien, a lâmina venenosa O seu guerreiro mais mortal que havia levantado de Nagaroth Bom, a fístula da espada, a espada está aminuando seu livre-arbítrio A força que você possui é absoluta e se compara dos deuses Mas seu ânimo está sempre soturno Os aliados perdem confiança e os seguidores planejam regicídio O seu reino é feito de terras mortas e um povo que repudia o próprio soberano Você é capaz de desistir desse poder para governar o mundo? A gente perde manutenção, a gente vai perder mais relação diplomática e perde mais ordem pública Vamos ficar com ela com certeza Derruba a estátua, já estou perdendo ordem pública mesmo, paciência Agora ordem pública deve estar uma maravilha, né? Está descendo menos 13 de evento praticamente Quase isso Vem Gorned Val, melhor aqui, melhor isso daqui Lothar Quem mais? Planície Ivrese Areias, fugazes Costa da Arábia Muralha aqui Aqui eu estava montando um exército, se você me lembra bem Ou eu não estava montando nada Aparentemente eu não estava montando nada Aqui é a região da Lúcia E tem bastante cidade para pegar ainda Acho que eu vou esperar pegar a região da Arábia lá Mas eu vou ficar sem preocupação no momento Vamos bem, vamos colocar você aqui Armadura Que eu estava colocando Bom, agora a gente pode pegar a Sudemburgo ali também, né? Minas Elficas e a província A terra dos dançarinos Vou seguindo para pegar aqui a última cidade Que eu consigo ver do Cetra Tem mais duas aqui escondidas Que provavelmente fica por aqui Aqui Vamos vir até aqui então, Bequish Está aqui, ó Um exército De Tlacqua Canaliza aí a energia Malekith pode chegar perto dela para dar uma força Aqui não é nem nossa província Por isso que eu não estou recuperando nada Bom, Tulares aqui Vem vindo para cá 58 agora Se não deixar o canalizar E foi difícil Agora deixou Mesmo eu não recuperando nada Vamos ser também aqui, ó 60 Tem que deixar eu canalizar Aí tem essa Firus ali em cima ainda também Olha, tinha uns exércitos descendo aqui Não tinha Cadê o Maedgus e o resto? Maedgus, cadê você? Aí, você já voltado aqui Para pegar a cidade do Desse cara Então volta aqui A gente vai ter que pegar ele mesmo Para atacar Senão não tem como Meu vassalo foi praticamente destruído Por essa facção Alguma cidade que eu esqueci de melhorar Deixa eu ver Aparentemente não Herói não se moveu Não pode atacar na guarnição aqui Desse palácio Vamos tentar atrapalhar o máximo possível Os anões por enquanto vão ficar quietinhos aí Essas cidades de rebelião Eu posso pegar depois Não tem problema O foco agora mesmo É destruir os reis da turma O maior rápido possível Antes que eles consigam Ficar recrutando unidade O Gorok desistiu De fazer o cerco aqui Aparentemente perdeu o exército Tá não Tá aqui Por que ele desistiu? Tinha só seis unidades ali Era só pegar Ai ai Viu o Gorok Os dois exércitos se encontraram Como uma pedra esmagando o chão Urian cortou sobre as fileiras dos elfos nobres Procurando o príncipe Tyrion Que clamou diversos elfos negros Diante de sua espada rônica A presa do sol Acho que é a presa do sol A tradução Malekith canalizava energias dos deuses do escuro Para trazer para seus inimigos fogo e ruína E para contra que atacaram as magias de teclas Os demônios uivavam e gritavam com os poderes titânicos Que eram abertos dos rendos do caos Enquanto isso no campo de batalha Sangue de elfos negros e nobres Preenchiam a grama Pintando ela de vermelho Vendo que a força de Ultima Não iria prevalecer contra a força de Nagaroth Teclas procurou uma maneira de destruir o feiticeiro rei O mago elfico sussurrou uma oração para Azurian E puxou o poder de seu macajado Agora dado de presente para ele por Alerial Com todas as suas preces Espera aí, o que vocês querem? A cor comercial de novo? Ah, vocês têm essa cidade ainda, né? Por isso que eu estou indo por aí Estou indo atrás de vocês Com as suas preces atrás dele Teclas liberou um grande projétil de energia Diretamente para o feiticeiro rei Realizando o perigo que vinha desse projétil Malekith virou a sua arte e poder Para defletir o míssel mortal Mas foi muito devagar para desviar completamente E o míssel acertou o feiticeiro rei Que engolfou ele com energias Nenhuma magia ordinária ou explosão mágica Enfraqueceria a vingança de Azurian Espera aí, mestre das feras Pega isso aqui Ah, tem que botar de querido Maldição da espada de Kayne A escuridão dominou sua alma Só a morte é capaz de libertar você Espada de Kayne possuída por tempo demais Ah, tranquilo Estão vivos, estão bem, cheios de saúde Espera aí, deixa eu botar aqui o ponto do mago Coloca imortalidade para Jados Você vem vindo para cá Você vem até aqui e saqueia Para ignorar esse negócio Bequish aqui, vem pegar a placa Trazer o Marekif, né? Porque senão eu vou perder o exército inteiro Com essa resolução automática Os dois exércitos aqui não estão na melhor situação Era o Cetra E agora ela ganhou um atributo aí De derrotar o Cetra Vamos canalizar aí Para recuperar o exército Você pode descer aqui Você vem atacando o exército aqui do Gorok Estamos com o exército cheio aqui Então nós vamos nos preparar para vir brigar aqui com esse Karilashek Meu almirante pode vir aqui também dar uma força Vamos deixar a Bel Aliad ali De boa Vai sair a rebelião em Torre Negra aqui Talvez dê tempo de eu colocar uma guarnição Ou não, né? Porque oito turnos vai ter rebelião antes Mas de boa Se uma rebelião pegar Depois eu retorno O problema agora é essas facções aqui Eles montam exército muito rápido Se deixar eles livres, aí ferrou Melhoria de povoado Planeta do Sal Bom demais, tem coisa para melhorar aqui Hermos do Sul Vamos botar uma guarnição aqui Tiranoque Aqui E Vireze Aqui E aqui E aqui Tá, foi tudo Melhoria de arca negra para o almirante Gasta aí Bons de habilidade Uma feiticeira É, vira todo esse caminho aqui Vai demorar um pouco também Passo turno de novo Não havia magia Ou uma explosão mágica Que enfraqueceria Ela não era uma magia ordinária Essa explosão mágica Enfraqueceu a vingança de Azúria Que ainda queimava Dentro da alma de Malekith E queimou Dentro do peito de Malekith Por quase Cinco mil anos Essa ferida antiga Que escondia Um calor intenso Nunca iria deixar ele Essa magia Fez o Malekith ser atormentado Pelo julgamento dos deuses Malekith invocou Seu último poder E atirou-se a si mesmo Nos reinos do caos Para escapar dessa Agonia Cruciante Com seu senhor Praticamente destruído Os elfos negros Fugiram da fúria De Tyrion e Teclas Abandonando Sua armadura e armas Para ficar mais rápidos Para fugir Da batalha O que vocês querem? Paz? Por enquanto eu aceito Não vou atacar vocês Quero destruir o Cedra primeiro Conforme as notícias Se espalhavam através De Ultuan Os elfos nobres Ficavam mais inspirados No combate Enquanto os elfos negros Eram expulsos Do vórtice Em Caledor Grandes dragões Eram acordados De seu sono Enquanto os exércitos Dos elfos nobres Marchavam para O descanso De Roefe E Lothurn Torturados até a morte A gente ganha ordem pública Que é o que eu queria Esse aqui Põe derrotado do assassino Então vai ter rebelião Onde? Com ele Nagarit E Costa da Arábia Costa da Arábia tem guarnição Então não preciso me preocupar tanto Vamos ver Até aqui Você Mas consigo fazer uma emboscada Para pegar Esse General deles Bem pra cá Beleza Agora Aqui Essa guarnição De 17 unidades Tem pouca fantaria Mas monstros Então se eu subir No muro Eu tenho chance Vamos aí Que eu vou trazer O Tulares Ainda Que é a espada De pene dele Que vai fazer um strike Aproveitar e mandar Meu cachorro descer Porque ele está causando Aqui Bom Vamos lá Eu nem precisaria Lutar Mas eu vou Eu vou destruir Enquanto os Norska lutavam De maneira ignorante Com os Elfos nobres Insurgentes Através dos anos Nagaroth Saiu de Para De dar Espolis Aos Norska E eles voltaram As suas cidades Congelantes Ao norte Agora Temos o último capítulo Aqui da história Dos elfos negros Que é O ódio sem fim E depois eu verei Se eu acho mais Alguma curiosidade Aqui deles Para ler Porque afinal A gente vai ficar Um tempo Nessa campanha Ainda Embora Malekith Não tenha sido Morto Pela magia De teclas Pareceu Que ele Andou Nos reinos Do caos Por uma eternidade Ele nunca Foi Ele nunca Falou Quanto tempo Ele ficou Lá Nem para Sua mãe Mas eventualmente Malekith Lutou Seu caminho De volta Para O mundo Dos mortais Encontrou E foi encontrada Não muito longe Das torres De vigia Ao norte Seu corpo Quebrado Sua pele De armadura Destruída Com cheias De garras E marcas De queimadura Moraf Cuidou dele Cuidou dele De seu filho Por um ano Tirando toda Essa magia Viu dele E a maícia De sua alma Para revivê-lo Dentro de seus Pesadelos O Feiticeiro Rei Falou Com castelos De ossos E florestas De olhos Quando ele acordou Dessa febre Os olhos De Malekith Queimaram Com uma nova luz Embora Havia Ido A raiva Que queimava Dentro dele Agora Substituída Por um Uma grande Friadez Friadez? Uma grande Frieza Que furava Sua alma E aprisionava A alma Do feiticeiro Rei Pelos últimos 200 anos Malekith Planejou Conspirou Com Videntes Demônios Procurando O tempo De retaliação Contra Teclas E sua raça Bom Vamos Lutar Aqui Os reforços Vindo aqui Então Eu vou Atacar Daqui Mesmo Elfas Bruxas Podem Ficar Todas Aqui Você Fica Aqui Os 4 Lanças Certas Ficam Aqui Para Tirar Em Quem Estiver Lá Dentro As Hídricas Espera Você Vai Ficar Aqui Esperando Você Aqui Tem Um Altar Também Junto Com As Hídricas Vamos Começar Pausa Elfas Bruxas Todas No Muro Beleza Ajados Vem para Cá Tulares Você Vai Lá Brigar Afinal Você Tem A Espada De Kane A Seu Favor E Ela Está Sedenta Por Sangue Bom Essas Galera Aqui Eu Nem Vou Usar Porque Estão Bem Machucados Mais Duas Hídricas Aqui Vocês Podem Obrigar Aqueles Esqueletos Ali Vamos Vamos Usar Um Rebanho Da Perdição Aqui Para Machucar Essa Galerinha Faz Faz a baliza Meus Bat Meus Natural Siquite Na Perdição Tulares Meio Sub arqueiros aqui. Mais umas infantarias subindo aí para brigar com a gente, com a guarda da tumba. Vamos para cima. A gente tem bastante gente para se matar aqui. Infelizmente não dá para jogar a espada de quente na muralha, né? Mas dá para jogar nessa guarda aqui. E como vocês podem ver, ela está um pouquinho forte agora. Nossa, a força da arma está em 1122, pouca coisa, né? Tem até pena de quem quiser ficar no caminho do Tulares. Para de atirar aí, gente. Vem para cá. Hidragas, com vocês. Vem para cá também pegar esses TABs. Todas as Hidragas vêm aqui. Achei que eles invocaram as minhas lança-cetas, mas aparentemente eles quiseram uma infantaria que tem anti-grande. Não vou reclamar, né? Mais um rebanho da perdição aí nas unidades. Mas lutar numa terra que você não tenha posição de baixas é bem difícil. Quebramos o portão com a das balistas, mas eu não pretendo entregar lá agora. Ah, quer dizer, eu tenho aqui a corda negra. Eu tinha até esquecido. Meus arqueiros, podem todos se posicionar aí. Atirar na galera. Hidragas, que estão com a vida cheia, vem para cá. Tulares, podem brigar aqui com esse príncipe da tumba deles. Dois tapas, mata ele. Olha, ele tem 370 de força de arma. A gente tem 1000. Dá até dó. Uma paulada. Olha o tanto de vida que tirou. Uma paulada. Quando acerta, o bagulho é mortal. A gente já precisa brigar com ela lá. Ah, eles entraram em frenesi por causa da espada de Kayne. É uma frenesi em aura, né? Ah, não. É maldição de Jaffer, a magia deles. Eu vou fechar a janela aqui, mas hoje minha rua está impossível. Então desculpa aí se tiver algum barulho de fundo. Falaram na minha live que o microfone na minha live fica melhor do que nos meus vídeos. e nos vídeos eu tento abafar o ruído de fundo. Então, vocês acham que eu devo parar de fazer isso? Talvez fique pior, não sei. Eu vou postar esse vídeo sem abafar o ruído de fundo. Aí vocês me digam como ficou. Tá só acelerar aqui que a parte mais demorada da batalha já foi. Quero lutar no muro. Bom, você não era pra tá brigando com a Necro Sphinx, então sai daí, né? É só o Tulares. Tá, vamos lá pro meio agora. Você daqui que tá machucado sai fora. Alguns os Tabs aqui corajosos vieram estar com a gente. Já era. Próximo. Tem o Hero Titan lá ainda também. Minhas guardas negras podem brigar com o Hero Titan. Aí, eu digo, eu jogo um sopro nessa galera aqui. Tá, todo mundo tá derretendo, então acabou. Ok, perdi só uma unidade aqui de Elfas Bruxas, mas tá de boa. Aqui vai dar pra recuperar o exército melhor. Ahn... Põe uma guarnição aqui em Caçabor. Melhor isso aqui. Construindo um desse e a Torre das Bruxas aqui pra ganhar taxa de pesquisa. Então estamos aí recuperando bonitamente agora o nosso exército. Ahn... Aqui vamos colocar uma coisa melhor das Elfas Bruxas, no caso essa aqui. E pra você vamos colocar... Força da Arma. Eu sei que eu poderia estar fazendo 47 mil exércitos com a renda que eu estou, mas... Realmente quando eu fico rico assim eu até paro de montar exércitos, porque... Senão aí sai destruindo mais rápido ainda a máquina... Sei lá, eu perco o inteira de fazer exércitos quando minha renda fica muito alta. Eu só quero ficar melhorando as cidades mesmo. Ou ainda não dá pra... Ahn... Já dá. Biblioteca. Vamo lá. É... Aqui constrói cinzala. Vou dar pra melhorar aqui também. Melhora tudo. Talvez acho que eu vou montar uma aqui só por causa das rebeliões. Vai. Ahn... Eu não vou usar o exército. Vou deixar só pra rebelião mesmo. Então... Moira. Por favor. Ahn... Coloca isso aqui. Sei lá. Coloca isso daqui. Aqui. É... Alfa Bruxas. Aqui. E esse aqui. Ahn... Eu não vou usar ela. Só vou deixar ela recrutando aqui umas unidades qualquer. Ahn... Esse regimento renomado das Elfas Bruxas acho que eu vou deixar com a Bequish. Já que ela que tá com todos os meus regimentos renomados. Então vou tirar um desses arqueiros aqui. Pronto. Bom... Eles vieram pegar aqui a... A cidade que eu ia pegar agora. Então vamos preparar pra vir aqui pro Monalita da Cabeça da Morte. E talvez começar a brigar com Kruger agora também né. Só esperar um turno pra recuperar meu exército ali. Queria na real bater nos... Na Quasvampios inteiros primeiro. Aqui só tem piqueiros. Tem um... Osteo Gigante que é um probleminha. Lachey aqui não tá com uma guarnição muito boa mas tá com um muro. Eu acho que esse muro não vai ser um problema pra mim. De qualquer forma não dá pra andar muito bem aqui né. Só ficar nem emboscado. Eu vou me atacar no próximo turno. O senhor não se moveu. Elisabeth aqui. Bom, você não vai alcançar eles. Então vem vindo aqui pra... O ponto do Mercador de Escravos. E aqui eu vou... Atacar essa galera aqui. Começar... Ah, você tá brincando comigo. Olha essa guarnição velho. Meu... Deus, cara. Só cavalaria. Eu tenho bastante arqueiro pra bater nessa galera aí. O problema é se eu não conseguir... É... É... Atacar nesse do muro. Mas... Vamos lá. Tem que lutar. É... É... Aumentados pela... É... É... Uma expedição liderada por Etarion de Thor e Viresse atacou o Nagarondi. Com roupas roubadas de Etarion e um pequeno grupo de guerreiros... É... É... O... Feitice do Rei... Abriu os portões para o exército de Etarion entrar. Fogos queimavam os elfos nobres e... Fogos queimavam conforme os elfos nobres corriam e a matança e devastação seguia atrás deles como sombras. Onde antes havia Malekith floresceria sua fúria, agora ele calculava como seus inimigos iriam agir. Sua vingança contra eles continuaria a desafiar por um bom tempo de agonia. Agora o feiticeiro rei sentava em sua câmara acima do pináculo mais alto de Nagarondi e olhava para o mundo. Ele sentia uma grande perdição e morte e iria logo chegar perto para liberar as suas legiões mais uma vez. Bom, isso tudo foi a história dos elfos negros, gente. Agora tem uns pequenos detalhes aqui de economia, coisas que você pode ler na facção aí. Eu normalmente foco só na história mesmo. A menos que eu acho uma coisa bem curiosa para ler depois. Bom... Corsair vocês vão tentar subir aqui, tem um grande problema aí para bater nessa infantaria do caos, que é muito melhor do que essa aqui desse exército, né? Mas vamos tentar aí fazer alguma coisa. Bom, vocês tentando perfurante, né? Vocês conseguiriam talvez brigar com eles, mas eu quero mais vocês usando flecha. Então todo mundo aqui pode subir. Minhas sombras subam do outro lado lá. Atira aqui nesses escolhidos. Maedrigos não vai conseguir subir no muro, só vai conseguir ficar perto para dar um moral. Eu esqueci de separar os dardos. Você pode continuar atirando nos escolhidos aí porque vai ser osso. Atira nos guerreiros do caos ali. Maedrigos, tenta. Eu vou machucar um pouquinho. Mas tem um lança set também lá atrás, eu não posso pegar ele porque senão eles vão mandar cavalaria, né? Eu tenho que bater nessa infantaria deles e atirar em toda a cavalaria com meus arqueiros. Tem que sair do alcance aí dessa toia para continuar atirando. E vamos ver se a gente consegue brincar um pouco pelo menos com essa galera aí. Que eu acho que os Corsairs vão ser dizimados. Vou mandar os sombras para ajudar, porque eles tem ataque perfurante. As sombras, as sombras, não sei. Aqui ó, os guerreiros do caos por exemplo são uma ameaça fraca para eles. Então é para cima. Todos vocês lá que puder ajudar. Estou lotando o muro por isso. Pelo menos os Corsairs tem antifantaria, o que já ajuda um pouco eles a lutar contra essa galera. Se tivesse dando perfurante eu ia ser melhor ainda. Mas vamos ter que expulsar esses guerreiros do caos daqui agora, né? Não teve invasão depois do morto, mas chegou esse exército aí de ordem aí para atrapalhar. aqui ó... Alguns de vocês podem já se posicionar aqui no muro para atirar na cavalaria deles que está lá em baixa. Veja se consegui jogar outra flecha ali neles. Ainda não dá, a visão está ruim demais. Ainda não dá, não dá, não dá. Se posiciona aí galera, precisamos de flechas lá embaixo. Correu um exército, vai para o próximo. Lutar contra cavaleiros do caos, carruagem e afins não vai dar não. Não tem anti-grandes nesse exército. Só esses que a gente faltaria também. É, então eu não tenho anti-grandes, é só isso mesmo. Os colheiros aqui estão lutando firmemente ainda. Tem uma liderança muito alta eles para correr. Mas está quase correndo. E ainda eles tem esse negócio de matança né, porque eles são uma facção de elfos negros historicamente. E eles acabaram de atingir a matança. O meu lança certo, você pode tentar atirar lá dentro. Se toda a guarnição deles for assim, sem nenhuma construção, ferrou para atacar com uma educação. Tem que esperar outro exército voltar lá. Minha matança também foi atingida. Se eu descer minhas sombras para atacar, todas as cavaleiras vão vim para cima de mim. Então não dá certo. Alguns grupos aqui estão correndo, ótimo. Vou tentar botar isso para correr aí. As flechas estão caindo sobre eles. As flechas estão caindo sobre eles. Posicionar as sombras direitinho. E agora batalha com elas. Vou até acelerar aqui, deixando eles atirarem nessa cavalaria A infantaria eu já matei O bom é que a gente já trouxeram até o outro grupo da cavalaria ali, então a batalha até acabou A batalha acirrada Bom, ok, vamos ocupar aqui, tem que retomar essa cidade Tá, a guardição ali também tá em 15, então sem conção nenhuma eles conseguem essa guardição absurda Faz totalmente sentido o jogo, com certeza Enfim, né, vamos botar crescimento aqui Não vai dar pra recrutar a unidade que eu perdi aqui com Maedros Vamos colocar armadura Bom, aqui não tem nenhuma cidade tão fraca que ele consegue pegar com esse exército aqui, que afinal só tem cavalaria E tá tudo com o muro Então vou deixar de boa ele, tentar ir lá pegar a última cidade de Hagraef Tava olhando aqui o perfil da história do Malekith e aparentemente a história do Malekith Ela é a história da facção dos Elfos Negros, né, então não muda tanto Só talvez fosse do de outro senhor, tipo a Mora, a Ferrer, a Lebron Mas a dele é realmente tudo que eu li Tentar machucar as unidades aqui do Kruger Tentar machucar as unidades aqui do Kruger Pra atrapalhar ele Não sei se eu já mexi, aqui põe crescimento E passa o turno O Goró aqui não tenta pegar a última cidade dos Reis da Tumba ali também, né, a última né, mas... A emboscada do bem eu fui frustrada A emboscada do bem eu fui frustrada Então vamos pra cima deles aqui Segunda resolução automática você não consegue, mas pera aí Vou mexer os outros exércitos antes de eu lutar essa aí Então Malekith você alcança aqui, Monolito Pega lá antes do Goró que não vai roubar a sua cidade Aproveita e recupera seu exército aí também Aqui tenta machucar o Kroger de novo, não conseguiu Você vai tentar machucar ali o Goró que Você vai vindo da visão aqui do templo dos crânios E você roubar a tecnologia Se for sucesso, eu sou de nível Na hora as taxas de pesquisa devem estar explodindo 254%, já está quase 3 vezes mais rápido que o normal as pesquisas Daqui é uma rebelião da Bretônia A rebelião da Bretônia não vai ter muita chance de Bater na gente Tá, então vem pra cá o nosso Almirante, não muito perto que tem um exército ali que pode acabar atacando Vamos aqui pra Lachiek, vamos salvar E bora lá enfrentar o Rei Ferron Ok, vamos atacar o que pode ser daqui mesmo Quem vai subir primeiro no muro vai ser a Guarda Negra Porque ela aguenta mais, eu acho né, deixa eu ver Ele fez o corpo a corpo deles, é extremamente superior Então eles são ótimos para desviar de flecha Elfas Bruxas logo atrás Manticoras junto com o Bane vai avançar Pra cima do muro Cavalarias, vão esperar aqui atrás Idris também Quando a situação no muro estiver controlada pra gente A gente avança Então, Guarda Negra vem pra cá Uma Elfa Bruxa vem pra cá Vocês Todos aqui vêm pra cá Elfas Bruxas Podem se aproximar daqui As sombras também Então ele atirando bastante Flash no meu senhor A força dele não é lutar corpo a corpo né Então vamos deixar ele atirando Flash na galera Eita prenda, o que que estão atirando em mim? Ah, é o Osteo Gigante Tem que tomar cuidado com esse cara aí Na verdade é uma catapulta dos Cranhos Gritantes, né? Atira aqui nesse senhor deles, vão tentar matar Temos bastantes coisas aqui de... Da arca negra pra usar Tá vindo umas unidades aqui pro lado de fora da cidade brigar com a gente, não entendi bem porque, mas... Vamos lá dar bom dia pra eles Tá, a gente tá tomando flecha provavelmente do astor gigante, então eu vou sair daqui porque... Senão eu vou perder o Bane Sobe lá no muro, gente O Bane pode esperar bem pra trás aqui pra você não morrer As mantículas já estão se divertindo Pô, agora que eu vim receber vocês vocês saem, velho? Ah não, eles estão aqui ainda, ó Se aglomera aí no portão, a gente precisa defender e usar minhas magias Então sobe aqui na muralha Elfas bruxas podem subir aqui Pega esses abutus aí Olha lá, a gente vai botar a escada lá Tem uma galera aglomerada aqui, vamos jogar uma magia Tentar tirar essas sombras daí e fazer ela subir a escada lá Onde temos mais unidades aglomeradas? Aqui tem bastante Vou jogar uma dessas aqui e acho que vai fazer um estrago, vamos lá Vamos lá Restos versáticos Matos Chains Flash Kino Mercilhos Tem que ignorar os seus stabs ai gente, por favor, não sei se tem anti-grandes vai lá e deixa eles quebrarem o portão Eu acho que essa catapulta está pedindo por má atenção Pode focar nesse osteo gigante que ele é chato Sobrou uma catapulta só, é melhor que 3 A gente bate nesse portão ai logo Olha tem duas catapultas e eu não estou vendo a outra Aparentemente só esse mesmo Manticoras Vou tirar o Bane desse grupo aqui Para não mandar ele vim se matar Vou pegar aqui esses arqueiros dele Essa galera aqui parece que bugou Vai acordar agora Guarda negra, desce lá, vai bater no general deles Vamos lá 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 Agora acho que não tem mais ninguém para ficar atirando no Bane Então ele pode vir para cá tranquilamente Vamos lá Vou tirar uma magia aqui nessa catapulta para ver se ela para de atrapalhar Vamos lá Acho que agora não deve ter sobrado muita coisa não Elfas bruxas, temos aqui uma galera vindo tentar a sorte Vamos lá Senhor inimigo ferido então o resto do exército está derretido e a batalha está ganha Esses pequenos aqui até que pararam de derretir só porque estão fora de controle Tudo certo Ok, vamos ocupar aqui essa cidade Vamos atrapalhar essa criação de exército que eles estavam fazendo Agora falta duas aqui dessa província Põe em ponto aqui Põe em ponto aqui Põe em habilidade para quem mais sabe off E coloca atacar em unidades Pode continuar atacando a guarnição aqui Põe em ponto aqui O Dular está com o exército bem machucado aqui É um problema Então vou deixar ele recuperar aqui o exército em Caçabar Porque senão ele não consegue lutar mais Porque senão ele não consegue lutar mais Alguma cidade que eu não melhorei nesse turno Que eu posso ter esquecido Planícies Portão Safere Ivereze Ivereze Deserto de cobre Beleza, foi tudo Aparentemente sim Uma Edgos Se eu vier para essa província aqui dá para recrutar alguma coisa? Dá Então volta para cá Então recrutei o corsário que você perdeu Para a gente continuar pegando essas cidades Para onde foi aquela galera lá? Voltou para cá Vamos para cima deles Vamos voltar esse aqui Agora que a gente eliminou o exército principal A gente pode Seguir para as províncias aqui que ele pegou No caso Toda aquela província de Harganeth Harganeth não Haggraf Haggraf? Enfim, essa é a província aqui Rebelião iminente, a torre negra Essa aqui Não sei se eu vou conseguir segurar Porque não tenho como Mandar um exército para lá agora Devia ter montado um exército Para cuidar das rebeliões antes Eu poderia usar meu Rita aqui de ordem pública Mas eu acho que mesmo assim Não vai anular Porque está com menos dezessete Então eu só passo turno mesmo Deixar a rebelião acontecer Faz parte O Goroque decidiu se aventurar no mar Sei lá o que ele vai fazer ali Agora Cambly parece que só tem cidade lá em cima mesmo Então aqui para baixo não tem mais nada deles Então acho que agora vai ser realmente a hora de brigar com Os últimos defensores O Arma Cerimônia O cara está tendo rebelião onde mais? Nagarife A Toralec está com uma avaliação bem forte Acho que vocês não vão conseguir pegar não Mas eles estão construindo um exército ali Vai se aproximando Você me vindo para cá também Alguma cidade para melhorar que eu esqueci Aparentemente não Aqui não Rio Cinzento Guarnição Põe isso aqui Construa isso Ivirese Ouro Deserto de cobre Melhor isso aqui Selvas ocidentais Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ok Então Goroque Você vai ser a primeira vítima aparentemente Eles são aliados de Karakzorn Então pera ai Karakzorn É essa facção aqui Eles tem um exército só Na cidade principal deles Agora ele só não está forte E dá para ir lá Então Eu vou trazer ela até aqui Não sei se Karakzorn vai querer encarar né Mas vamos ver E o Tulares Eu acho que vou deixar ele recuperando mais um turno ai Então vamos lá Últimos defensores Atacar aqui Correira né Porque sabe o que está vindo Eu acho que eu vou lutar com o Goroque Só para Ficar uma batalha Já que tem um senhor lendário chamado Goroque No nosso Discord né Para ele ver Ele sendo massacrado Mas eu vou lutar essa batalha na próxima parte Gente Porque o vídeo já está ficando meio grande Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith E tchau